Chegou a hora de você saber como conseguir ganhar grátis os novos emotes especiais do Clash Royale É aqui, agora, no canal Bruno Clash E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já voltamos aqui com mais um vídeo de Clash Royale, galera E dessa vez, vamos aí, novamente, saber coisas muito legais e como conseguir aí na faixa, na faixa Isso mesmo, rapaziada, bom, é o seguinte Eu tô falando desses dois novos emotes que apareceram aqui no Clash Royale, aqui na loja do Clash Royale Termina aí em 2 dias e 15 horas, mais ou menos, a promoção Pra você poder comprar eles Ah, mas Bruno, é muito caro, eu não tenho gift card, eu não tenho dinheiro, eu não consigo Meu pai não me dá, minha mãe não me dá Calma, calma que eu vou mostrar pra vocês como você vai conseguir isso daí Como você pode conseguir isso na faixa, de graça, um prêmio pra vocês Isso mesmo, bom, é o seguinte, rapaziada Lá no meu Instagram, eu vou mostrar pra vocês aqui no meu Instagram Eu tô fazendo uma promoção pra vocês aí conseguirem esse novo, esses novos emotes do Clash Royale, galera Eu vou fazer o seguinte, manos, vai ser da seguinte forma, manos Eu vou premiar duas pessoas, duas pessoas vão ganhar os novos emotes Uma pessoa vai ganhar o emote da menininha poderosa, da nossa princesinha poderosa E o outro vai ganhar ali, não sei se é o corredor, qual que é a ideia, mano Se alguém souber, por favor, comente aí, mano Comenta aí qual que é esse novo emote Comenta e eu vou dar coração pra vocês Bom, é o seguinte, você vai vir aqui no meu Instagram Tá passando aqui em algum lugar da tela também o Instagram do Bruno Clash É Bruno Clash? Tranquilo, facinho pra achar Vai aqui no meu perfil e vai achar a foto A foto é essa daqui, rapaziada Já tem 742 curtidas as fotos Essa foto, na verdade E tem muita gente participando já, galera Então, mas ó, é a sua chance de ganhar grátis, mano Porque é o seguinte, eu vou escolher Vou lá dar uma olhada nos nomes que mandaram pra mim lá Porque é o seguinte, a regra pra participar é simples, mano É só você seguir o Bruno Clash no Instagram Tem que seguir lá, vem aqui, né E clica em seguir, né, vai aparecer pra você aqui Seguir, você segue o Bruno Clash no Instagram E você vai comentar aqui embaixo Vai vir aqui embaixo e vai comentar o nome de duas pessoas Arroba, tal, e colocar o nome de duas pessoas Manda, e aí você já tá concorrendo Eu vou dar uma olhada E aí, no dia, deixa eu ver até o dia aqui 17 do 3, dia 17 do 3 Mais conhecido como depois de amanhã Eu vou falar aí pra vocês Quem são os vencedores Eu vou escolher duas pessoas aqui Pra poder ganhar os emotes do Clash Royale Duas novas pessoas que vão ter a promoção Pra poder comprar Eu vou dar o gift card e a pessoa compra ali Tranquilão, escolhe o que compra lá Mas, é claro, a gente vai dar pra poder comprar aí Os novos emotes E de quebra ainda conseguir baús Muito top, mano É isso, mano, muito fácil E pra você poder ganhar Então vem aqui no meu Instagram Segue aqui Vai na foto E comenta aqui a hashtag Arroba de duas pessoas Marca dois amigos E você já tá concorrendo, galera Bom, eu aí vou comprar Como eu não vou poder participar dessa promoção Eu vou comprar aqui os meus emotes E vamos testar ali os emotes na prática, beleza? Bom, vamos lá então aqui na loja Vou comprar primeiro a da menininha forte Da hora, top demais Vamos fechar a compra E aí, vamos receber aí nosso baú Nosso, ó lá, processo completo Baú gigante na mão Vamos lá então 2.960 de ouro Canhão X-Bow E Tesla, mano Além da lápide Beleza, tem aqui as cartas pra mim E muito top Eu ganhei aí o emote da menininha topzica da balada Vamos ver aqui Ah não, vamos primeiro comprar A outra oferta A oferta A segunda oferta do baú Lendário, mano Vamos lá então Deixa eu fechar aqui a compra Já fiz aqui a compra Agora vamos esperar Pra liberar aqui a compra Desta outra oferta Esse outro Emote grátis, mano É isso aí Tem que ter todos os emotes, mano Essa é a ideia Ganhamos ainda um arqueiro mágico aqui No Clash Royale Botando ali Tentando botar no nível 12 Já veio mais ouro E já vamos ali Pra última oferta Essa oferta aqui De 74,90 Vem muita coisa Mas vamos comprar, né rapaziada Partiu É agora Vamos lá então Comprar esse último aqui, ó E tá feito, mano Agora é só esperar aprovar E a gente já vem aí Com tudo na mão Compra completa ali Então vamos abrir o primeiro baú Aqui pra gente ver o que vem Vem ouro Aqui tanto faz Não tem problema Também não tem problema Vamos lá agora Também não tem problema Porque ouro Carta comum e carta rara Eu já tenho todas no nível Para o nível maximizado Só falta ouro, né Então pra mim não tem problema O que importa mesmo é agora Aí, ó Goblin gigante Ou a nova carta, né Eu acho que eu peguei a nova carta Pra poder botar aí Pra um nível maior, né Então Nova carta na mão aí Os destruidores de muros E agora A nossa carta lendária Comenta aí embaixo Qual carta lendária Você acha que vai vir aqui Pra escolher Quais as duas Bruxa sombria e bandida Comenta aí o que você acha, vai Eu vou lá agora Vamos descobrir Então Já foi Partiu E agora Segunda carta lendária do vídeo Partiu, partiu, partiu Spark ou Mago Elétrico, mano Spark ou Mago Elétrico Eu vou pegar o Mago Elétrico, mano Hum Apesar que é Spark, mano Vou pegar Spark Vou pegar Spark e tentar botar lá no nível máximo Aí tá mais próxima De chegar no nível máximo Depois eu foco nos outros Bora lá então Vamos pro próximo baú aqui Esse baú também é muito bom Top demais, mano Esse baú E ainda a gente pode aí trocar, né Oito raios disponíveis, mano Vamos lá então Vamos ver o que vem pra gente Partiu E Barril de Bárbaro E Fúria E aí duas A carta lendária que vai vir pra gente agora Pra gente poder trocar se quiser É Exatamente a bandida, mano A bandidinha Bandidinha ali Indo para o nível 13 É muita carta ainda falta Mas vamos lá Vamos tentar trabalhar aqui Porque é o seguinte Tem algumas cartas, ó Tipo Esse aqui Hum Agora beleza Agora gostei Barril de Bárbaro Tá Fúria Vamos trocar a fúria Gelo Não quero gelo Vamos trocar o gelo Trocando o gelo aqui Tornado já tá no máximo também Não vou trocar Não quero Vamos trocar o tornado Ex-bow Ex-bow, mano Ex-bow Vamos tentar trocar ex-bow aqui de novo Guardas já tá no nível máximo também Tá difícil, hein Vim uma carta Hum Bruxa já tá no nível máximo A última tentativa aqui Tá Beleza Vem uma carta que eu Não tenho Vamos ver ali Vamos tentar trocar aqui, ó O barril De Hum Beleza Show de bola Gostei Gostei Achei muito bom esse baú E com isso Fechamos ali E agora vamos pra carta É, carta não Baú épico Agora sim Gostei Dragão elétrico Primeira carta Goblin gigante também Carrinho de canhão Ó, gostei desse baú Nossa Barril de bárbaro também Pra compensar o que eu troquei agora há pouco Top demais Gostei, hein Gostei muito desses baús E a gente vai ganhar Muitas fichas de troca E mais 120 Ó, a gente tá com 528 de ouro Vai dar pra atualizar bastante carta pro nível máximo aí se eu quiser E agora vamos colocar os novos emotes, né? Os emotes que vocês vão poder aí conseguir na faxita Vou tirar até o print aqui, ó Pra poder postar lá no meu Instagram, no meu histories E agora vamos colocar aqui na... No nosso deck de emotes A menininha E o menininho A menininho, a menininho, a menininho A menininho, a menininho Bora lá então Vou colocar aqui no lugar desse aqui, ó Bom, aí, ó Ó Cê é louco, irmão Pronto pra guerra, irmão Pronto pra guerra, mano Muito top, ó Coletar, colecionar Coletar aqui essa missão Já deu mais um pouquinho de ouro Top demais Não temos ataque na guerra ou temos? Deixa eu ver Não, guerra tá de boa Já ataquei, já ganhei E aqui, ó Ah, temos bastante fichas pra trocar depois, hein Depois, só que é tranquilo E ontem, pra quem perdeu Eu fiz live lá no Facebook Fechando o desafio da estratégia da mosqueteira E ainda distribuí gift cards, mano Tenho tudo isso aqui ainda de gift cards Então fica ligado Se você não segue ainda a página do Facebook Tá aqui embaixo na descrição E olha o que eu já dei de gift card lá no Facebook, galera Eu falei que a meta é dar um por dia no Facebook Olha o que eu já entreguei lá no Facebook de gift card, mano Toda live do Facebook de... Toda live no Facebook Tem gift cards E olha isso aí Olha quantos gift cards eu tenho O link tá aqui embaixo na descrição, rapaziada Bom, vamos lá então Vamos jogar uma partida E vamos ver se vai dar bom Utilizando os novos emotes Do Clash Royale, mano Partiu então Já tô com meu deck aqui Deixa eu ver se tô com meu deck Opa, opa, opa Partiu Beleza, então Já foi Vamos aí Voltamos quando encontrar partida É isso Encontramos partida E bora lá Vamos ver o que vai dar aqui Porque o negócio tá louco Vamos pra cima, manos E bora lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos ver como vai tá aqui Vamos ficando ligeiro Pegamos o Jeremy Do Hopeless Ranks Hopeless Ranks Vamos lá então Vamos esperar ali o gigante dele chegar A gente já tá com a mini P.E.K.K.A. na mão É por isso que eu uso a mini P.E.K.K.A. nesse deck Por conta dos gigantes Acabam ajudando bastante contra os gigantes Vamos dar aquele dano básico ali no executor dele E vamos puxar pra trás ali pra tomar o dano No executor também Pra acabar com o executor Acabamos com o executor E agora a gente tem ali o gigante pra lidar, né? Coloquei aqui a mini P.E.K.K.A. Ai, coloquei nada, mano Oh, meu Deus Agora sim coloquei, né? Vamos lá Vai ter que gastar um pouco ali pra poder segurar Vai segurar bem Vai segurar bem com a bruxa Conseguiu se livrar de tudo ali Tranquilão Então, vamos lá, né? A gente teve que fazer escolhas Não foram as melhores escolhas Eu confesso Mas só bora, né? Vamos colocar aqui o Mega Servo aqui na frente E vamos ali tentar reduzir o dano que a gente toma ali Pra poder depois ali na frente Poder montar o nosso combo perfeito Vamos lá Eu vou tentar já começar a montar a ideia Pra colocar o coletor de lixir aqui atrás E vamos pra cima Vamos lá, vamos lá Daqui o nosso amigo Poupou E dar um dano ali a mais Com o Bebê Dragão, né? E vamos ver o que vai rolar aqui, ó Precisamos do nosso coletor Precisamos do nosso lixir vezes 2 Então, a gente precisa de tudo isso daí Pra poder fortalecer o nosso combo Vamos lá Vamos ficar ligeiro Já colocar aqui, meu Ó, o 1 minuto final vai chegar Mas vai chegar Acho que não há tempo de eu salvar Essa torre da direita Mas Vamos que vamos, né? Coloquei a minha bruxa aqui já E vamos ver se a gente consegue Se livrar de tudo, né? Já tem ali a bruxa Botar pra trás ali tudo Vamos botar pra trás ali tudo Coloquei aqui meu Agora o meu Minha pequinha Ai, mano Que raiva, mano A pequinha chegou atrasada Não sei se foi delay O que foi que aconteceu Mas não deu tempo ali Vamos colocar agora Nosso golem aqui na frente E aí a gente já tenta Colocar ali pressão Daquele lado direito, né? Vamos lá Bebê Dragão aqui também E vamos pra cima, né? Vamos pra cima Vamos lá Vamos ver se vai dar bom ali Relâmpago aqui em cima de tudo Relâmpago aqui em cima de tudo Já foi ali o executor Ali aquela torre tá caindo Já levamos aquela torre Vou colocar aqui agora Minha peca aqui desse lado Minha pequinha Pra poder acabar com esse gigante Vai dar certo A gente consegue se livrar Daquele gigante E aqui desse lado Eu vou até deixar Porque acho que não tem problema não A gente tá com vantagem A gente vai virar esse jogo Pode escrever aí A gente vai virar esse jogo aí, mano Não tem ideia, moleque Não tem ideia, mano Bora lá Coloquei a bruxa aqui desse lado já O gigante dele nem vai passar ali, ó Nem vai passar Vou colocar o relâmpago ali de novo Naquele executor E também na... Olha que beleza, hein? Olha que beleza, hein? Foi bom Agora foi bom, hein? E vamos puxar tudo aqui Pra dar aquele dano final em tudo E até já acumular o dano em cima da bruxa também, né? Já vem... Eita, não vem com isso aí, não, mano Já vem ali muito dano naquela torre do lado esquerdo também E a gente tenta ali se livrar daquelas tropas ali, ó Ó que beleza Minipequinha já caindo Dano sendo dado ali também Acho que deu bom Levamos a torre da esquerda E com isso conseguimos a vitória também Deu muito bom, deu muito bom Então eu vou mandar aí Agora sim Nós estávamos na loucura Nem mandei os meus emotes Olha que top, rapaziada Emotezinhos novos aí Da menininha Zika A princesinha Zika E do mano... Eu vou chamar de filho do corredor, mano Filho do corredor Muito top, né, rapaziada? Então é isso, galera Essas são as chances de você conseguir Ganhar aí o seu emote grátis Eu vou dar emotes no dia 17 É isso mesmo Dia 17 do 4 17 do 3, mano Tô ficando louco Lá no meu Instagram Então não vacila Tá passando aqui pelos lugares Aqui o Instagram também Se inscreve lá Segue lá, na verdade Já participa Utilizando aí As regras que eu falei pra vocês aqui Lá no Instagram Tem tudo escrito direitinho pra vocês Então não percam a chance De ganhar os novos emotes Eu já ganhei os meus Ganhei não, né, paguei Mas tá valendo Não tem problema Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Se você curtiu Já deixa o seu like Se inscreve no canal Tamo junto É nóis Valeu Fui